Adeus sapato velho, feliz sapato novo da Casa Pio. O Natal com os últimos lançamentos da moda e o prazo 60, 90, 120, 150, sem entrada e sem juros. No Natal Casa Pio, a primeira prestação é só 60 dias depois. Adeus sapato velho, feliz sapato novo da Casa Pio. O Natal com os últimos lançamentos da moda e o prazo 60, 90, 120, 150, sem entrada e sem juros. Feliz sapato novo da Casa Pio.